O homem preso em Teresina, no Piauí, por participação em esquema de venda e promoção de jogos de azar nas redes sociais, vai continuar preso. O habeas corpus foi indeferido liminarmente no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com as investigações policiais, o homem faria parte de um grupo de pessoas ligadas a um influenciador, que estaria usando rifas online para dar aparente legalidade a dinheiro proveniente de crimes de facções criminosas. A operação Jogo Sujo da Polícia Civil apontou que o grupo teria movimentado cerca de 4 milhões de reais em apenas seis meses. A defesa do homem alegou no habeas corpus ao STJ que a prisão preventiva foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Por isso, é ilegal. Mas o vice-presidente da corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, afirmou que a pretensão da defesa não pode ser analisada pelo STJ, porque o mérito do habeas corpus ainda não foi examinado pelo Tribunal de Justiça do Estado.